Olá, meus amigos do canal Fênix Porta Aberta! Estamos por aqui novamente com mais um vídeo. Muito obrigado ao pessoal que se faz presente aí na estreia, certo? Acredito que alguém já esteja por aí. E como eu tenho feito aí, trabalhado com imagens, então estamos aqui mais com um vídeo para ver aí como transmitir, certo? Então, várias pessoas usam diversos programas. Eu aqui, como eu gosto de fazer as minhas brincadeirinhas, gosto de puxar as coisas na tela e colocar alguns GIFs, alguns desenhos e tal, então nós vamos entrar hoje num aplicativo muito bacana, um aplicativo que dá a possibilidade de você fazer uma live, uma transmissão ou até mesmo uma gravação muito bacana, porque ele é um programa fantástico, aonde ele te dá muitas as possibilidades. Bora aqui já clicar nele, o nome desse programa aí é OBS Stream Lab, certo? Vou clicar nele aqui, vai abrir. Ah, então ele está carregando, correto? É, deixa eu fechar o áudio aqui. Alô? Ah, beleza, fechei. Então aqui nós estamos no OBS. Vocês vejam bem que eu estou com o meu aquário aqui no OBS, né? Então esse aqui é o programa OBS Stream Lab, certo? Para vocês terem uma ideia, então a gente pode simplesmente aqui capturar, fazer muita coisa. Mas vamos aí, primeiramente, vamos nas configurações do OBS. Vocês me acompanhem no mouse aqui, que no mouse fica melhor para vocês. Então vocês estão vendo aqui, ó. Então, para mim aqui é no meu lado esquerdo, né? Acredito eu que você esteja vendo no lado esquerdo. Você vai embaixo, lá, ó. Tem um menuzinho lá, tem uma estrelinha, tal. Tem uns menuzinhos. E tem um itenzinho chamado configurações. Você clica naquele configurações, ele vai abrir esta tela aqui para você, pessoal. Certo? Meus amigos, aqui é onde a gente configura este aplicativo. Para que você possa fazer uma transmissão super bacana, certo? É claro que quando você instala o aplicativo em seu dispositivo, automaticamente ele já vem meio que configurado, né? Porque ele absorve aquilo que é possível, né? Então, mas sempre dá para fazer algumas alterações devido a algumas situações diferentes. Então, nós estamos aqui no geral, né? Esse aqui é o primeiro menu geral, né? Você pode deixar aqui, ó, na linguagem português, certo? Que tem essa... Aqui tem vários idiomas, né? Então, eu escolhi português, é claro, porque eu sou português, né? Aqui, confirme o título da transmissão e o jogo antes de entrar ao vivo, né? Então, aqui você pode fazer as configurações quando você vai transmitir um jogo ou algo parecido, certo? Mas será um vídeo para uma outra ocasião, né? Configurar dispositivo padrão, importar OBS e tal, vamos ver aqui. No geral, então no geral, deixamos assim do jeito que está aqui, só configuramos a linguagem, certo? Pelo menos foi o que eu fiz no meu aqui, né? Agora vamos para a parte, ó, vamos clicar aqui embaixo do geral. Tem uma opção aqui, transmissão. Então, vamos clicar na transmissão. Olha aí, ó, transmissão apareceu aqui, ó. Para onde você vai transmitir o seu, digamos, o seu vídeo, a sua live, a sua estreia, enfim. Para onde você quer transmitir? Para o YouTube, para o Facebook ou para o Twitter, né? E tem mais algumas coisas que você pode acrescentar aqui, certo? No caso, como eu já quero transmitir pelo YouTube, então já está marcado aqui, ó. YouTube, Fênix, porta aberta, certo? Só que é o seguinte, pessoal. Para que esteja o meu canal demarcado aqui, me acompanhe no mouse. Olha, vou descer com o mouse aqui embaixo, ó. Vou descer aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Log, ult. Fênix, porta aberta, certo? Então, se você tem três canais, se você tem dois canais, se você tem mais algum outro canal, ou se é a primeira vez que você está instalando o OBS Stream Lab, você vem aqui embaixo e você clica aqui, ó. Clicando aqui, você faz o login no seu canal, né? E o OBS vai reconhecer o canal aonde você quer transmitir. Digamos que eu escolhi aqui o Fênix, porta aberta, certo? E eu quero daí fazer uma transmissão em outro canal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui, ó. Clicar aqui nesse log, ult, né? Fênix, porta aberta. Quando eu clicar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Ele apareceu por aqui, ó. Tem certeza que deseja sair? Se eu quiser sair desta opção do canal, né? Que eu sempre transmito no Fênix, porta aberta. Eu vou colocar sim e ele vai ficar sem nada aqui embaixo, certo? Ele vai ficar sem nada, né? E ele vai aparecer ali um outro, digamos, aplicativo para que você, digamos, opte por um outro canal seu, né? No caso, como eu não quero, quero transmitir no Fênix, então eu vou deixar aqui, ó. Tem certeza? Não. Vou deixar no Fênix, porta aberta mesmo. Isso aí é caso você queira transmitir, tu sentir que, tu sentir que, que, que o... Me perdi aqui porque chegam as mensagens do meu Face aqui. Querem saber quem é o gafanhoto. Bem na hora da minha, da minha gravação aqui, né? Então, se você quer transmitir em outro canal, você troca aqui embaixo, certo? Então, estamos entendidos, né? Você escolhe aqui embaixo, nesta opção aqui de log out, o canal que você quer transmitir. Fazendo isso, você escolhe aqui a plataforma que você quer transmitir. Ou YouTube, ou Facebook, ou Twitter, né? Ou você adiciona uma outra aqui, né? Certo? Eu não fiz ainda, mas existe uma possibilidade de você transmitir simultaneamente, né? Para duas plataformas ao mesmo tempo, né? YouTuber e Twitter, né? Eu nunca fiz isso, certo? Então, isso seria na transmissão. Vamos aqui embaixo, ó. No próximo segmento aqui, tem uma configuração chamada saída. Cliquemos na saída, certo? Cliquemos na saída. Pessoal, vejam bem esse detalhe aqui. Aqui, cada um vai configurar dentro das suas possibilidades, né? Olha, aqui, ó. Esse aqui eu deixo simples, né? Normal, ó. Certo? Eu deixo simples, marcado na primeira opção, né? E a transmissão aqui, eu deixo em 5 mil. Por que que eu deixo em 5 mil? Porque a minha internet, ela é de 300 mega fibra ótica, certo? Então, vai depender aí de qual velocidade a sua internet é, certo? Então, como eu tenho 300 mega, eu posso mandar até 6 mil. Mas eu coloco sempre mil a menos. Então, eu coloquei 5 mil, né? Que ele não vai travar ali, ele vai deixar legal essa parte ali da transmissão, né? Então, você vai fazer um teste aí, quanto você está mandando de download e upload, né? Você vai ver aí a velocidade da sua internet. E conforme a velocidade, é o que você vai colocar aqui, né? Normalmente, você pode colocar para 2,5, 3, né? Ou, se você tem aí, colocar 5, que nem eu tenho 300 mega. E se você tiver mais, você pode aumentar mais ainda, certo? Vamos aqui, seguir para baixo aqui, ó. No encounter, certo? Ó, esse software, 2,64, aqui, é o seguinte. Eu tenho um computador. E o meu computador tem uma placa de vídeo, né? Uma placa de vídeo equivalente a 2,64, né? Então, ele, o OBS vai localizar a minha placa de vídeo e vai me dar a opção de colocar ela, para eu trabalhar com ela ou não, né? Então, deixa eu clicar aqui, ó. Tá vendo? Você pode deixar aqui, ó, um hardware QSV, né? O hardware Advanced, certo? Então, você vai... Eu deixei em 2,64 porque é a minha placa de vídeo que eu tenho aqui. Se você tem uma outra placa de vídeo, automaticamente, o OBS já vai identificar a sua placa de vídeo. Só que ele vai te dar a opção de você deixar com ela ou sem ela, né? Todos vocês sabem que quando você utiliza a placa de vídeo, você vai mandar uma imagem melhor. Você vai mandar uma imagem de melhor qualidade para as pessoas, correto? Aqui o áudio, eu deixo marcado em 160, né? Certo? Aqui eu não mexo nada, eu deixo habilitado essas duas caixinhas aqui, que é o Enforce e o Inable, né? Aqui embaixo, pessoal, ó, Superfast, certo? Vejam bem, aqui o seguinte, ó. Eu cliquei aqui, apareceu essas opções aqui, ó. É Ultrafast, Superfast, certo? É Veryfast, Faster, Fast, Médio, Slow. O que que significa, pessoal? O meu está em Superfast, né? Então, vocês vejam bem que o Superfast é a segunda opção aqui, ó. Aham, certo? Então, se você tem um computador bom, mas muito bom, sabe aqueles computadores lá do Felipe Neto, né? Esses computadores aí muito sofisticados, né? Daquele outro menino, o Anderson Nunes, né? Esse pessoal aí da alta, né? Que tem canais grandes. Tem computador bom. Então, você pode marcar o Ultrafast aqui, ó, certo? Ultrafast é pra quem tem um computador muito bom, né? Então, vai habilitar nesse Ultrafast aqui. Eu aconselho se você tem um computador bom, mas ele não é tão potente assim, você deixa no Superfast. Se ele for um pouquinho mais ruim, né? Um computadorzinho médio aí, você deixa no Veryfast. Se você tem aquele computadorzinho assim, que está precisando melhorar um pouco mais, tal, está devendo muito, você vai deixar no Fast. E assim sucessivamente. Tanto é que se você deixar no Slow lá embaixo, você vai transmitir normal, né? Só que daí o programa não vai exigir tanta potência do computador, porque você deixou no Slow, né? Eu deixo aqui nessa segunda opção do Superfast, porque eu tenho um computador, um i5, né? E ele me dá essas possibilidades, certo? Aqui eu não deixo nada marcado, gravando aqui, né? Nessa caixinha de baixo aqui, meus amiguinhos, esse texto aqui, ó. Se você usar Ramos Vídeo, aqui é onde você vai salvar o vídeo. Caso você esteja gravando um vídeo, né? Você está gravando um vídeo aqui, porque este programa te dá a possibilidade só de você gravar, se fazer um vídeo nele, né? Inclusive os vídeos deles, pessoal, são pequenininhos. Você grava um vídeo com alta qualidade e ele dá aí bem poucos megas, né? Ele é esplêndido, como você consegue gravar aqui num vídeo. Inclusive depois eu vou fazer uma gravaçãozinha e vocês vão notar ali a diferença que tem, né? Você pode falar durante horas aqui, né? E você consegue gravar um vídeo com um pequeno tamanho, tá certo? Por causa que ele te dá essas possibilidades. E daí você deixa marcado essa opção aqui do C, né? Na unidade C, que é onde o vídeo vai ficar salvado caso você esteja gravando. Quando você terminar a gravação, que você parar de gravar, ele vai salvar o vídeo lá para você, certo? Então, isto é a transmissão aqui, pessoal. A saída, né? Certo? Agora, nós vamos aqui em áudio, pessoal, tá? No terceiro menuzinho aqui, vamos em áudio. Olha lá, pronto. Cliquei em áudio, né? O áudio, pessoal, eu não mexi aqui, eu deixei aqui, que o próprio programa sintonizou isso para mim. Eu deixei em 44.1 MHz, né? Deixei estéreo, porque eu gosto do estéreo, certo? Aqui eu deixei padrão, que é o dispositivo de áudio e tal. E aqui eu deixei tudo, ó. Deixei aqui o display, o padrão, tá? Disbelt, né? Certo? Não mexi muita coisa no áudio aqui para não complicar. Agora, vamos aqui para o vídeo, pessoal, tá? Vou clicar aqui na terceira opção, vídeo. Pronto. Estamos no vídeo. Esta configuração aqui, meus amigos, é muito importante. Por quê? Veja bem aí, meus amiguinhos. Esses dias aí, aconteceu de eu entrar em algumas lives e dizer, olha, é o seguinte, se você está usando um aplicativo, coloque a sua qualidade do seu vídeo para a melhor qualidade possível, né? Então, o YouTube trabalha, a plataforma YouTube, ela trabalha com vários tamanhos de vídeo, certo? Deixa eu clicar aqui, ó. Base, Caves, Resolução. Deixa eu clicar aqui, ó. Certo? Ó, aqui, ele está aqui em 1920x1080 e embaixo está 1280x720. Esse é o que está ali no meu, né? Eu coloquei 1920x1080, porque eu tenho uma placa de vídeo, eu tenho possibilidades de mandar o vídeo nessa resolução, uma plataforma. Eu tenho uma internet aí de 300 mega em fibra ótica, né? Certo? Então, o que ocorre? Quanto maior você fizer o vídeo aqui, maior ele vai ficar, correto? Só que a qualidade dele, pessoal, é muito boa. Vocês já viram quando vocês entram em um vídeo, está lá que a pessoa mandou o vídeo para a plataforma em 360, em 480. Ele fica embaçado, não fica bonito, está entendendo? Então, dê a preferência de mandar pelo menos, né? Pelo menos aqui, ó, em 1280x720. 1280x720 é um ótimo tamanho, é bom, né? É qualidade HD, certo? E fica muito bom, né? Certo? Então, lá é a resolução e aqui embaixo, aqui embaixo. Então, eu coloco igual. Eu coloco lá, ó, 1220x1080 lá em cima e 1220x1080 aqui embaixo. Aqui embaixo é a mesma coisa, pessoal, está vendo? Ó, aqui embaixo, ó, 1980. Ele me dá todas as opções que eu tenho. Vocês estão entendendo? Olha só. Ele começa lá em 1980x1080, que é o que eu tenho. Depois ele vai baixando, baixando, baixando. Aqui, ó, eu posso mandar um vídeo até 640x360, que é o que muitas vezes você vê aí na telinha de alguns canais. Sabe quando você vai assistir um vídeo, você clica ali, você quer melhorar a qualidade da imagem para você assistir? Só que se a pessoa colocar uma qualidade boa, mesmo ele estando inicialmente não muito boa imagem, você tem opção para escolher, para você assistir dependendo do teu dispositivo, né? Digamos que você tem um dispositivo bom e você quer assistir o vídeo que a pessoa mandou para a plataforma na melhor qualidade. Então, você vai acabar vendo ela em 1980x1080, se for o vídeo do Fênix. Se for um vídeo de outro amigo, você vai ver lá a quanto ele mandou, né? Certo? Aqui eu não mexo muito, ó, eu deixo aqui na Belenar Faster, né? Que é normal, tá? O filtro, né? Aqui também eu não mexo nada, eu deixo igual. Aqui eu deixo em 48, pessoal. Dá para você deixar mais ou menos, mas eu deixo em 48, certo? Porque eu acho muito interessante aqui e fica bom. Fechamos esse menu aqui do OBS Estrela. Agora vamos lá em tecla de atalho. Olha, tecla de atalho, pessoal, tecla de atalho é uma coisa que você tem que entender e manjar muito, tá? Então, não aconselho muito a você mexer nessas configurações aqui, porque você veja aqui, ó. Aqui ele tem, ó, iniciar transmissão, parar transmissão, iniciar gravação, tal, tal, né? Ativar painel em jogo, salvar replay, tal. Então, se você clicar aqui num desses maiszinhos ou menos aqui e acrescentar alguma coisa aqui, a hora que você for mexer no seu teclado, você vai ter problema. Você vai ter dificuldade, porque a não ser que você manje muito dessa série de atalho. Então, eu não mexo em nada nessa parte aqui, certo? Fica aí o normal, que é o padrão, que é melhor, né? Mas existe a opção, se você manja, tipo assim, todo mundo sabe que no teclado, se você apertar o F2, é foto. Você está tirando uma foto daquela imagem, né? Se você apertar no F2, todo mundo sabe que o F5 é para salvar, né? Entende? No teclado, né? Então, só que eu procuro não mexer nisso, tá bom? Vamos clicar aqui em avançado, ó. Clicamos em avançado, certo? O que seria o avançado? Eu deixo aqui em normal, aqui em cima, certo? Que é o processador, né? Certo? Aqui eu deixo o NV12, normal. Aqui eu coloco o 601 e partial, certo? Aqui eu não mexo em nada, deixo tudo do jeitinho que está. Tá certo, pessoal? Ó, pessoal, eu não tenho nada. Se alguém quiser configurar diferente, pode configurar. Já tem lives minhas, tem vídeos meus postados no meu canal. E todos os vídeos e lives que eu tenho no meu canal, eu uso o OBS Stream Lab. Então, se você viu que a qualidade dos meus vídeos são boas, se você viu que não está travando nada, então você sabe que eu estou com uma ótima configuração. Mas se você quiser alterar alguma coisa a mais ou a menos no seu OBS aí, dependendo da aparelhagem que você tenha, sem problema, tá bom? Vamos aqui para a coleção de cenas. Eu não entro nesses negócios aqui, tá? Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Exportar arquivo, overlock, importar arquivo e tal. Pessoal, eu não gosto, né? Eu, particularmente, não gosto. Sabe aquele negócio que avisa quando chegou escrito? Tem umas molduras onde aparece você e tal? Eu não gosto. Eu gosto de eu criar minha própria tela. Eu gosto de pôr um aquário de fundo, ou uma tela em movimento, ou jogar a câmera mais para lá, mais para cá. Eu não gosto de utilizar essas interfaces que tem aqui no OBS de coleção de cenas, né? Se você gosta, muito que bem, sem problema, né? Notificação, pessoal. Ó, vejam bem. Você vai entrar em notificação aqui, né? O que acontece aqui? Aqui, notificações, você pode deixar habilitado o que você quer que apareça ou não, né? Então, ativar notificações, ativar som, quadros ignorados, né? Limitar, limitação de quadros ignorados. Eu deixei habilitado e deixei aqui em 25%. Porque, normalmente, você não perde muitos quadros, né? E se você perde, são questões de fração de décimos de segundo. Então, você nem vai observar para isso, tá? Nós estamos trabalhando aí com edição de vídeo e postagens de vídeo na plataforma onde você não é uma empresa e não está ali trabalhando com uma imagem muito padronizada demais, né? Entende? Então, acho que 25% aqui está bom. Vai depender de você aí e tal, né? E também, se você habilitar muito aqui, ele começa a puxar o programa. Porque, quanto mais coisas você habilitar, mais pesado vai ficar o programa, certo? Beleza? Fechemos essa configuração aqui. Vamos entrar numa configuração aqui chamada aparência. Pronto. Cliquei na aparência, certo? Pessoal, a aparência vai ficar a seu critério, correto? A seu critério. Eu gosto do OBS dessa maneira que ele está aparecendo, mas se você quiser, você pode mudar aqui, ó. Aqui está escrito noite, você pode mudar para o dia. Ele vai ficar de uma forma diferente aqui para você. Vai ficar aparecendo mais claro, algo parecido, né? Eu gosto dessa parte aqui do noite, né? Então, eu deixei, né? Mudo o visual do Screen Lab com Prime e tal. Clique o único sistema de grupo dupla, não mexo em nada. Ó, esse mostrar o chat ao lado esquerdo é quando você faz aqui. Então, eu trabalho com dois monitores, correto? Tem um monitor aqui onde eu jogo e tem o meu monitor à minha direita, que é onde eu leio o chat dos amigos quando o pessoal manda comentários no meu jogo, quando eu estou jogando, né? Ou quando eu estou fazendo live, eu olho lá. Então, ele fica sempre à minha direita, né? Mas, se você, de repente, na sua casa, devido às circunstâncias que você montou a sua mesa aí, do seu estúdio, né? E, de repente, fica mais melhor para você ver o chat do lado esquerdo, sem problema. Você vai ver do lado esquerdo. Talvez aí, para vocês, apareça que eu estou do lado direito aqui, né? Porque, né, quando eu faço para cá e quando eu faço para lá. Mas, entenda, é o superchat, sabe? Aquela, aquela coisinha, aquele, aquela janelinha do superchat que fica do lado, assim, da transmissão, ou ela vai ficar do lado direito, ou ela vai ficar do lado esquerdo. É aqui que você opta, aqui, ó, mostrar o superchat do lado esquerdo, certo? Aqui, tamanho do superchat, eu deixei aqui um pouco mais da metade. Por quê? Para que eu possa ler bem, né? Se eu deixar mais pequeno, o superchat fica pequenininho, as letras ficam menores, e eu não consigo visualizar, porque eu tenho problema de visão e tal, então, eu uso óculos, né? Então, aí também vai um pouco da sua adequação, aquilo que você vai achar que está bom de tamanho para você. Isso você pode mudar, pessoal. Tudo que eu estou falando aqui, você pode configurar ele, depois de feito, você pode voltar aqui, voltar aonde eu quero. Nós vamos voltar nessa parte, eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos entrar aqui em controle remoto, me acompanha no mouse. É, eu não mexo aqui, porque eu não entendo desse negócio aqui, certo? É para controle remoto e tal, não é a minha parte, né? Aqui, ó, esse virtual webcam aqui, também eu não mexo, porque eu tenho a minha webcam normal, certo? Que eu, digamos, gravo aqui, e está muito bom. Esse sobreposição de jogo aqui, ó, ativar painel em jogo, definir a tecla atalhe das configurações para o painel em jogo. Olha, pessoal, ó, o painel é um jogo, de novo, experimental, que permite visualizar o chat, os eventos sobreposos no painel do jogo. Como eu não utilizo aquelas, aquelas janelas em volta de todo o Besse, então eu não mexo nisso aqui, né? No meu caso, certo? Certo? Beleza? Então, aí vai ficar a sua opção, se você ativar aqui, você vai ter a opção de modificar o layout do seu OBS, correto? Né? Então, meus amiguinhos, ó, vou aqui embaixo, me acompanha no mouse, vai estar aqui. Depois que você configurou tudo, você vai clicar em feito. Pronto. Está configurado o OBS. Nós estamos aqui com o OBS, né? Certo? Eu vou pôr aqui, ó, aqui nós temos algumas opções, algumas ferramentas, que eu já vou falar disso. Vamos supor que, de repente, você viu que o chat ficou do lado esquerdo ou do lado direito. Você vai lá novamente, ó, você vai lá em configurações, vai abrir para você nova janela, a mesma janela novamente, e você vai aqui, ó, em aqui, avançado, deixa eu ver, coleção de cena, notificações, né? Certo? Você vai aqui de volta, aonde você mexer aqui, ó, saída, vídeo, né? Certo? Avançado. Certo? Coleção de cenas, notificações. Você pode mexer aonde você quiser aqui, ó, aonde você quiser aqui, certo? Você pode ir aqui em aparência, ah, vou trocar aqui, eu quero ver o chat para me responder os amigos do lado esquerdo. Você desabilita, qualquer coisa que volte a mudar aqui, certo? Você dá o feito aqui novamente, aqui embaixo, ó, feito, pronto, arrumei do jeito que eu queria. Meus amigos, tudo isso que eu falei para vocês, que eu mostrei aqui, tem que ser feito antes, antes de você começar a transmitir, que é a configuração. Esta janela aqui, ó, vou clicar nela novamente para ela aparecer. Esta configuração aqui, ó, me acompanha no mouse, é todo esse menu tem que ser configurado antes de você transmitir. Quando você começar a transmitir, você não consegue mudar mais. Por quê? Porque esta é a configuração da sua transmissão, certo? Então, você não vai conseguir fazer mais de jeito nenhum, certo? Então, uma vez feito, e você salvando, que é o feito aqui embaixo, você vai estar concordando com tudo que está ali. Aí você pode iniciar a sua transmissão de maneira tranquila, só que não tem como depois no meio da transmissão você, ah, eu quero o chat do lado esquerdo. Então, você já tem que configurar anteriormente, certo? Bom, vou dar o feito aqui, certo? Bom, continuamos aqui no OBS. O que é esse aquário aqui? Pessoal, aqui é onde eu puxo os vídeos, na minha tela aqui, certo? Eu vou mostrar aqui para você, olha, aqui, ó, se você pegar aqui, me acompanha no mouse, você pega aqui, ó, e você leva lá para cima, olha aí, ó, certo? Para dar mais espaço para você aqui, ó. Vou fazer aqui, pronto. Opa, aí ficou muito pequenininho, né? Isso, aqui, ó. Tá. Aí, eu tenho o aquário, ó. Se eu tirar o aquário, vocês vejam que aqui embaixo tem as fontes aqui, ó, aquário, início da live, a música, o YouTube, certo? O display, né? Se eu tirar o aquário, eu vou tirar o aquário, tirei o aquário, ficou preto. Por quê? Eu não coloquei nenhum vídeo, vou colocar o aquário, certo? Eu vou aqui, ó, colocar o início da live, tá vendo? Vou abrir o início da live aqui, que é um vídeo que eu fiz especificamente para quando eu vou fazer live antes de começar a live. Eu posso clicar nele aqui, ó. Aí, ó. Como ele está em cima do aquário, é ele que vai ficar transmitindo, ó. E eu deixo essa transmissão aqui até eu compartilhar, eu ir lá no Face, no canal e tal, e ele fica aí só aparecendo isso. A hora que eu quiser que apareça a minha câmera aqui, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou fechar aqui, vou clicar aqui, ó. Me acompanhe no mouse. Vou aqui, ó. Nessa aqui, ó. Início da live, eu vou clicar aqui, vou travar ele. Pronto. Vai aparecer esse aquário e vai aparecer a minha camerazinha ali, porque a minha câmera não está aparecendo, porque eu estou gravando para vocês. mas se eu não estivesse gravando, iria aparecer a minha camerazinha aí, que nem vocês vêem nos outros vídeos meus, certo? Olha, pessoal. Vamos aqui agora trabalhar esta parte aqui. Nós já trabalhamos a configuração. Agora vamos trabalhar aqui, ó. Fontes, né? Certo? Vamos deixar um pouquinho mais aqui. Isto. Aqui, né? Olha, pessoal. Aqui nós temos fontes e temos aqui uma caixinha, né? Ó. Adicione. Assim poderá mover múltiplas fontes ao mesmo tempo. Beleza. Se você adicionar aqui. Eu sempre adiciono aqui, ó. Olha aqui, ó. Tu leva o mouse aqui, ó. Preste bem atenção aqui. Adicione uma fonte para o seu uso, incluir, né? Então eu tenho esse aquário aqui, certo? Esse aquário é o que está passando no vídeo aqui para vocês, correto? Né? Então eu vou clicar aqui, ó. Para mim abrir esse menu. Está vendo? Quando eu clico ali, abre esse menu aqui, ó. O que eu preciso, pessoal? Prestem bem atenção. Se eu quero puxar aqui onde está, ó. Aqui onde está o aquário, eu quero colocar uma outra imagem, né? Eu não quero o aquário, certo? O aquário está ali porque eu trouxe ele para cá. Então se o aquário é um vídeo e eu quero puxar um outro vídeo, eu vou aqui em fonte de mídia, ó. Vou puxar uma fonte de mídia, ó. Vou clicar nela. Vou clicar aqui em adicionar fonte. Vai aparecer o aquário aqui. Eu vou habilitar aqui do lado, ó. Adicionar uma nova fonte. Presta atenção. Presta atenção no mouse. Vou clicar aqui e vou buscar lá, por exemplo, aqui, ó. Vou dar um nome para ela aqui, ó. Nova fonte. Isso. E vou adicionar. Então em vez de ter o aquário, eu vou buscar outra coisa, ó. Vou clicar aqui, certo? Quando eu clicar aqui, vai aparecer essa janela aqui, ó. Loop. Reiniciar a reprodução quando as fontes se tornaram ativas, né? Aí não mostrar nada do quadro Terminar a Reprodução. Eu deixo habilitado esses três partezinhas aqui. E eu vou clicar em Procurar, né? Porque eu estou indo buscar um novo tipo de algo para passar para vocês na live aqui, certo? Então eu vou clicar aqui e eu vou cair aqui na minha, na minha, na minha, digamos, tela, né? Então eu vou clicar aqui, ó. Eu vou aqui, eu tenho vários vídeos, né? Eu vou clicar nesse do cubo aqui, ó. Intro do cubo Fênix Produções Artísticas. Cliquei. Aí ele aparece já. Eu vou dar o feito, né? Tá bom? Olha aí, pessoal. Então agora em vez, ó. Nova fonte. Em vez, ó. Vou fechar aqui. Em vez do aquário, vai estar passando isso daqui. Se eu quiser, pessoal, deixar menorzinha aqui, eu deixo. Olha aí, ó. Eu posso puxar aqui. Veja só o que o UBS possibilita de você fazer. Então você pode jogar vários vídeos aqui na tela, né? Certo? Você pode, por exemplo, deixar esse aqui assim, ó. Só para vocês terem uma ideia, né? Certo? Esse aqui é o vídeo que eu acabei de puxar, que nós acabamos de buscar lá. E digamos, eu posso pegar aqui o aquário, ó. E de... Opa! Aqui. Opa! Opa! Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o aquário. Este o aquário. Eu posso mudar aqui o aquário, ó. Eu posso deixar dois videozinhos aqui, ó. Dois videozinhos, ó. Simultâneo, né? Os dois girando ao mesmo tempo. Como eu poderia colocar quatro vídeos, cinco vídeos, dez vídeos, vinte vídeos, cinquenta vídeos nessa telinha. Bastava eu ir lá e buscar, ó. Quer ver, ó? É... Deixa eu abrir mais um aqui. Isso. Vou abrir mais esse aqui, ó. Certo? Olha aqui, ó. Vou deixar ele pequenininho aqui, ó. Olha aí, ó. Deixei aqui mais um videozinho na tela, certo? Então, vocês vejam que está passando aqui. Está passando aqui, no caso, é... O... Esse vídeo de cima, o aquário, mais esse outro vídeo aqui, né? E mais outro vídeo aqui da nova face, né? Certo? Olha aí, ó. Certo? Então, vocês vejam que está passando três vídeos na tela ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu deixei... Os três vídeos, ó. Se eu clicar aqui no aquário, eu posso deixar o aquário pequenininho. Está vendo, ó? Posso deixar o aquário ali, né? Eu posso deixar este aqui do LIC, ó. Mais ou menos lá, ó. Está vendo, né? Certo? Olha que bacana. E posso deixar este daqui aqui, ó. Então, vocês vejam aí, ó. As possibilidades que o OBS Streamlab dá para você. E posso acoplar um texto. Se eu quiser um texto aqui embaixo, eu coloco um texto, né? Certo? Entende? Então, sem problema nenhum, né? Ó. Aí, eu posso, novamente, pôr o aquário lá, ó. Vou deixar o aquário grande, como ele era antes, né? Que ele estava bonito aqui. Tá? E tudo que eu estou fazendo aqui, ó. Olha. Você pode deixar aqui, ó. Um para cada lado, certo? Então, eu estou mudando os videozinhos na tela. E isso você pode fazer com a sua câmera. Por isso que a sua câmera pode estar de um lado, pode estar do outro, né? Sem problema nenhum. Qualquer coisa que você buscar lá, ele vai aparecer, certo? Então, né? Esse aqui, ó. Que é a... Esse aqui do leak, ó. Do leak, né? Eu coloquei ele ali, ó. Você tem a opção de marcar aqui embaixo, me acompanha no mouse? Você fechar ele, ó. Ele não vai aparecer. A hora que você quer que ele apareça, você desabilita e ele aparece lá. Entendeu? Tirou ele, ele desaparece. Colocou ele, ele aparece. Certo? Né? Beleza? Mas, digamos que você, porventura, não queira mais ele. É simples. Você vai clicar nele e com o botão direito, você vai aqui, ó. Olha a quantidade de ferramentas que nós temos aqui, ó. Você vai aqui em remover. Tem certeza? Sim. Pronto. Aí nós tiramos ele realmente de vez, certo? Como também a gente pode ir aqui, ó, nesse do vídeo live. Olha aqui, ó. Vou habilitar ele. Vou desabilitar, ó. Vou deixar ele maior aqui, ó. Olha aí, ó. Então ele está aqui. Vídeo live. É o nome desse vídeo aqui, porque é um vídeo que eu uso para fazer live, certo? Então eu vou aqui, ó, desabilitar ele. Ó. Vendo? Vou habilitar ele. Pessoal, deixa eu deixar ele maior aqui para vocês entenderem bem. Vocês estão vendo aqui, ó, esse vídeo. Eu fiz ele no meu programa Cantaz. Por que que eu fiz ele desta maneira aqui, ó. Me acompanhe no óculos. Que eu deixei esse quadrado aqui. Esse quadrado aqui é quando eu puxo uma câmera aqui embaixo em fontes. E eu puxo uma câmera e eu puxo a camerazinha ali e eu centralizo ela neste quadradinho que aparece eu falando com vocês. Aí como vocês já viram em vídeos anteriores. Então eu criei um vídeo anteriormente e puxei ele aqui no OBS e depois eu fui lá e ativei a câmera, né? A câmera está do lado aqui agora, né? Porque eu estou gravando para vocês para mostrar para vocês. Mas eu não consigo pôr a câmera agora porque eu estou usando os dois programas. Um para gravar o vídeo para vocês explicando como é que funciona e outro para mostrar o programa ao mesmo tempo, certo? Então isto é no caso para você trabalhar os vídeos. Vamos clicar aqui agora de volta aqui, ó. Nesse maisinho aqui, ó. Certo? Olha. Clicando nesse maisinho ele aparece esse menu aqui, certo? Então, pessoal. aqui tem inúmeras funções aqui, certo? Vocês podem ver, né? E aqui você vai puxar puxar aqui na tela na tela do seu OBS aquilo que te for necessário. No caso eu, quero uma imagem. Eu busco uma imagem, tá vendo? Eu clico aqui em imagem adicionar fontes me acompanhe no mouse. Eu quero, por exemplo, uma fonte de mídia. Quero buscar um outro vídeo. Eu busco um outro vídeo para pôr aqui. Um vídeo que eu tenha lá, um jogo ou um vídeo que eu fiz anteriormente. Eu quero mostrar ele. Quero fazer uma live com ele passando ao fundo de mim. Eu posso buscar um vídeo, né? Digamos que eu quero aqui, ó. É... Apresentação de slides. Né? Eu quero capturar a tela. Capturar a tela. Eu clico em capturar tela. Eu quero jogar. Captura de jogo. Eu vou utilizar esta ferramenta aqui, Captura de jogo. Entenderam? Então, aqui, essas mudanças, você pode fazer alternadamente. Muitas delas, você tem que fazer antes de iniciar a transmissão. E outras, você pode fazer durante a transmissão. Certo? Entende? Primeiro, você puxa tudo no programa, tudo que você vai usar durante a sua live, durante a sua estreia. Aí, você deixa feito. Puxou tudo aqui, ó. Puxou um jogo, puxou aqui a imagem, puxou a captura de vídeo, puxou a tua webcam, que é aqui, ó. É... dispositivo de captura de vídeo, que é a câmera, né? A webcam, né? Aí, você dá o feito aqui embaixo, pronto. Você vai ficar somente com essa tela aqui. E ele vai ficar tudo aqui embaixo marcado, ó. Tipo aquário, ó. Ó. Aqui não tinha nada. Eu puxei o aquário. Eu já tenho o aquário aqui na tela. Aí, eu tenho o início da live, né? Que eu vou usar um pouquinho antes de fazer a live. Aí, eu tenho a música aqui, que é uma música que eu quero tocar de fundo. Eu puxei uma música. Eu tenho aqui esse youtuber aqui, ó. Que é... Tá vendo esse youtuber grande aqui, ó? Aqui no canto. Tá vendo que tá passando um youtuber grande aqui, né? Pra vocês verem. Deixa eu fechar o aquário aqui, pra vocês verem aqui. Se fica melhor. Isso. Ó lá, ó. Vocês estão vendo aquele youtuber lá, ó? Ó. Estão vendo aquele youtuber? Ó lá, ó. Eu tiro ele, eu coloco ele. É um youtuber que fica girando. Aquilo é um GIF, né? Você pode puxar um GIF a qualquer momento em cima da tela, né? Você pode liberar ele. Você puxa ele, deixa ele aqui embaixo em fontes. E a hora que você resolve usar, você só habilita ele e vai aparecer. Isso você pode fazer na hora da transmissão. sem problema nenhum. Tá certo, né? E assim por diante, né? Bom, fizemos isso, né? Então, agora me acompanha aqui no mouse, pessoal. Olha aqui, ó. Me acompanha no mouse aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Teste, é, testar o Essos. É, aqui embaixo, ó. Tem o gravador, né? E tem aqui transmitir ao vivo. Então, se eu clicar em transmitir ao vivo, ele vai me aparecer algumas opções, certo? Vai aparecer algumas opções pra mim. Eu vou clicar agora em transmitir ao vivo. Olha lá, ó. Cliquei em transmitir ao vivo, aqui. Mas não está transmitindo ao vivo ainda. Por quê? Porque eu tenho que dar o nome aqui. Então, eu dou o nome aqui, ó. Mensagem do Fênix, Dia dos Pais. Eu ponho a descrição do vídeo. Eu ponho aqui a... A privacidade. Aqui eu ponho a tuba e-mail que eu quero, ó. Eu busco a tuba e-mail lá já pronta. Eu coloco. Eu crio aqui o nome do evento. E aqui está o canal que eu vou transmitir, que é o Fênix Porta Aberta. Né? Certo? Se eu fizesse isso, e eu coloco... E eu clico aqui em começar... Confirmar e começar a transmitir. Se eu clicar aqui, vai aparecer o chat. Eu não vou fazer isso agora, porque senão eu vou transmitir. Eu vou entrar ao vivo. Né? E não é isso que eu quero. Quero só mostrar para vocês o que que você faz. Então, é aqui você dá o nome. O nome aqui, ó. Título. O nome da sua live. Embaixo alguma descrição que você queira colocar. se ela é pública ou não. É... Aqui a categoria, né? Se é jogo, o que que é. E aqui embaixo, a tuba e meio da sua live. Que é aquela tuba e meio bonita lá, aquela capa de vídeo que a gente faz, né? Certo? Beleza? Como eu não vou fazer nada disso, eu vou fechar aqui, ó. Fechei, né? Então, eu não cliquei em começar a transmitir. Então, não tem problema, né? O vídeo continua. Certo? Agora, pessoal, eu vou clicar aqui em gravar, né? É... Vou clicar em gravar é... Para nós vermos o que aparece aqui. Então, vocês estão vendo que está aparecendo o aquário, ó. Vou clicar aqui em gravar. Pronto. Está gravando, ó. 0102, né? Aí, digamos, está gravando o aquário. Digamos que eu queira aqui, ó. É... Pronto. Ó. Esse aqui, quero gravar um pedaço desse. Aí, vou pôr lá o YouTube, está vendo, ó. Aham. É... O que mais? Deixa eu fechar esses dois aqui e vou clicar aqui, ó. Início da live. Pronto. Ó. Está vendo? Só para nós termos uma ideia aí de como funcionam as coisas. E daí, pronto. E vou deixar aqui o aquário mesmo. Só aquário. Agora, vou clicar aqui em parar de gravar. Ó. Cliquei em parar de gravar. Vamos ver lá na minha pasta, lá onde fica, onde foi salvado o vídeo para nós ver como é que ficou. Ó. Vou clicar aqui em vídeos. Ó. Vocês estão vendo aqui? Vou clicar aqui para nós vermos. Ó. Entende? Então, ó. Estão vendo? Essa é a gravação que nós fizemos lá. Vocês estão vendo? Você grava rapidinho. Você abre o OBS e você grava. Aí, ó. Aham. Lembra que eu gravei um pedacinho de cada coisa lá, ó? Aê. Então, vocês vejam lá, ó. É... 19, 02, tal, tal, ó. 25 mega. Tudo aquilo que eu gravei lá, deu 25 meguinha. Meguinha. Eu chamo de meguinha, né? Entende? Vou voltar no programa lá. Então, se você quiser gravar alguma coisa, digamos que eu quisesse gravar aqui agora uma mensagem para vocês aqui. Então, claro, eu puxaria a câmera e eu gravaria na câmera. Aqui, olha, pessoal, é assim, assim, assado e tal, tal, né? Gravaria. Aí eu apertava para gravar, ele grava lá e depois é só eu postar no YouTube. Ou posso editar de novo num outro programa, mas alguma coisa em cima, certo? Né? Entende? Então, isso é fácil de fazer sem problema nenhum, né? Certo? Aqui, pessoal, para transmitir e para gravar. Então, por isso que é bom o OBS Streamlap. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu expliquei aí, pessoal, o básico. Não entrei aqui nas outras ferramentas que tem aqui porque é o seguinte, as outras ferramentas, eu, falar a verdade, não faço uso. Acho elas um pouco complicadas, né? Tem gente que gosta aí, ó, dessas outras, desses outros menus, ó, temas, aqui na minha esquerda, né? Alex Box Liberate, né? Mas eu, provavelmente dito, não é. Ó, novo. Vou clicar em novo aqui, tá vendo? Isso aqui é uma espécie de alguma coisa nova, olha aqui, ó. Você pode acessar essas opções aqui, ó. Aí, ó. Você pode acessar isso aí e tal e até trocar alguma coisa dentro do seu OBS. Eu, particularmente, não gosto disso aqui, né? O pessoal usa, né? Tem uns que usam, né? Mas ele tampa muito ali, aparece muito pouco. Então, eu prefiro lá, eu prefiro a janela limpa, aqui, ó. Quer ver? Eu vou tirar o aquário, ó. Vou tirar tudo aqui pra vocês, só pra vocês verem. Pronto. Ó, eu prefiro a janela inteira aqui, ó. Me acompanho no mouse. A janela inteira limpa. Aí, eu quero colocar de fundo um aquário. Eu coloco um aquário. Eu quero colocar aqui o início da live. Eu coloco o início da live, que é um vídeo que eu fiz antes. Eu não quero o início da live. Eu quero colocar aqui o vídeo da live que eu fiz pra mim falar com vocês. Eu habilito aqui, vai aparecer esse quadradinho. Eu vou puxar a minha câmera dentro desse quadradinho, que é onde eu vou falar com vocês. Eu posso usar o quadrado inteiro do vídeo para eu criar os meus modelos de layout, né? Mas você pode usar aqueles padrões aí do próprio programa. Eu, particularmente, não gosto. Beleza, galerinha? Essa foi uma transmissão. Essa foi aí, digamos, de certa maneira, a minha explicação do programa OBS Stream Lab. É muito bom. Olha, tem dois tipos de OBS. OBS, tá, pessoal? Eu estou explicando para vocês o OBS Stream Lab, né? Que o que eu uso é o 1.1.4.0. Agora, tem um outro OBS comum que é... Ele é a mesma coisa que esse aqui, só que ele não tem algumas ferramentas que esse aqui tem. Esse aqui é um pouquinho mais pesado, mas é melhor. Dá para você fazer mais coisa nele. Aí vai ficar a seu critério de você baixar. É um programa gratuito. Você baixa na internet aí OBS Stream Lab. Você vai lá, baixa ele. Ele vai abaixar. Depois, você vem aqui assistir o... Instala ele, né? E daí, você vem no canal do Fênix, porta aberta, assiste como é que configura ele. Tu entra ali, ó. Tu entra lá em... Em... Em configurações. Aí, você vai configurar aqui com o Fênix. Geral, transmissão, saída, áudio, vídeo e tal. Vai configurar tudo, vai dar o feito. Pronto. E você já está pronto para transmitir para o mundo. Muito obrigado ao pessoal que está no chat. Muito obrigado ao pessoal que está aí na... Fazendo os comentários e tudo mais por participar de mais um vídeo do Fênix, porta aberta, é... É... Assim seja. Talvez, talvez, não tenho bem certeza que eu resolva colocar, além desta estreia, uma live já em seguida, né? Eu nunca fiz isso. Eu vou tentar fazer neste vídeo aqui. Eu vou entrar e conversar com vocês ao vivo, através da live, uns minutinhos. Se eu não consegui, é porque eu não consegui colocar, certo? Mas eu quero colocar essa estreia e daí, no final da estreia, a colocar uma live para que eu possa conversar com vocês um pouquinho para ver o que vocês acharam dessa estreia. Está entendendo? Que dá para fazer isso na própria... No próprio... No próprio... Transmissão lá. Ok? Mas... Até por aqui já está bom demais e muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.